Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenez e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, é hoje o dia do chá revelação da Anne. Estamos todos ansiosos. Já são... Que horas são, amor? 8 horas? 9 horas? Agora são 9 e 17. 9 e 17. Meus bebês estão dormindo aqui. Minhas crianças. Vou acordar eles porque a gente tá na casa da Anne, então só tem um chuveiro pra um monte de pessoal tomar banho. Vou adiantar o banho deles e vou mostrar a gente se arrumando pra achar a revelação da Anne, qual vai ser o nosso look. Bom, agora eu vou separar a roupinha das crianças. Olha só, gente. Um jogado aqui, outro jogado ali. Oh, meu Deus, como que acordam uns nenéns desse, mãe? Como que acorda? Como que acorda um nenêzinho desse aqui, mãe? Olha, gente. Eu tinha trazido uma roupa branquinha pros dois, mas tá muito calor, então eu resolvi colocar bermudinha e regatinha no Rafa, porque tá muito calor. Aí botar um tênizinho, arrumar o cabelo. Menino é prático, né, gente? E aí pro Brian essa calça daqui, que ela é jeans e uma camisetinha. E tênis, né? E aí eu vou levar essa camisetinha aqui pro Rafa e esse short, caso ele se suje. Eu ia levar ele de princípio com essa roupa, mas tá muito calor e lá é barro, né, amor? Então eu tenho medo dele se sujar inteiro antes de até tirar as fotos. Então eu vou levar ele de regatinha mais confortável pra ele também. Gente, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra fazer. Eu trouxe três looks que eu posso usar no chá. Eu acho que é menina. Porém, eu trouxe os looks um rosa com azul e dois azul. Então eu vou ter que ir praticamente azul, né? E eu tô tentando escolher aqui os looks, mas tá difícil. Vou tomar banho, vou colocar um lookinho e vou tentar escolher, assim, entre os três. O primeiro lookinho é esse vestido aqui, curtinho. Só que ele estica bem, então marca bastante a barriguinha. E ele é tipo um azul água. Parece que vai estar verde no vídeo, mas ele é azul, tá, gente? Ele é azulzinho. Tem esse azul aqui, ó. Ele tá todo amassado. Não vou conseguir filmar direito, mas eu vou ver se eu consigo colocar uma foto, que eu tenho uma foto usando ele. E aí eu mostro pra vocês como ele fica no corpo. Ele é lindo, 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 mas eu tô com muita preguiça de passar. Bom, vamos ver. E tenho esse look, que por enquanto é o meu favorito. Que ela é uma saia longa com uma fenda bem na frente. Ela é meio curtinha, tipo assim, até aqui, ó. Ela é meio curtinha. Ela começa a fenda, ela vai até o pé. E um crapezinho. Ele fica tipo um vestido. Fica lindo, gente. Esse foi um look que eu comprei para o Chá Revelação. Mas eu tô muito balançada entre esse e esse outro. Vou escolher. Deixa eu ver que você tá lindo, filho. Olha o sapato. Que você tá lindo, amor. Tá lindo? Bebê bonito. Olha só, mais um amor gato da mãe. Mais um neném. Olha como ele tá bonito. Ai, meu Deus. Você é tímido, filho? Você é tímido, né, filho? Tá lindo. Gente, vou começar a me maquiar. Já escolhi o vestido. Não é esse, tá? Tá passado o vestido aqui. Eu escolhi. Tá aqui. Inclusive, já passei. Já joguei as coisas em cima. Já amassei, né? Enfim. Se vocês ouvirem o barulho é porque o ventilador tá ligado. Tá muito calor aqui. Não tem como ficar sem ventilador. Eu trouxe essa necessaire aqui cheia de maquiagem. Vou começar hidratando a minha pele. Vou passar a espetáfora solar aqui, ó. Porque tá calor, tá sol. E lá é um lugar aberto. Então, deixa a pele bem hidratadinha. Bem protegida. Pra não manchar. Porque eu tô com algumas espinhas. Tô comendo muita besteira. Ultimamente, gente. Essa viagem. E aí, nasceu algumas espinhas aqui. E uma aqui, ó. Que eu nunca tive espinha no peito. Primeira e única da vida. Que eu nunca tive espinha no peito. 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 no futuro. Meus amores, estou pronta. Já coloquei sapato, já coloquei brinco. Não vou pôr colar porque esse vestido ali tem essa esse transpassado, ó. Tem essa abertura aqui. Mostra minha tatuagem. Olha como ficou bonito, gente. Mostra a barriguinha. Eu vou pedir pra alguém filmar pra mim pra eu dar uma voltinha e mostrar o look inteiro pra vocês. Mas eu amei, gente. Tô amando. Coloquei um anelzinho na minha pulseira Vivara, né, Life, um relógio, um brinquinho e estou pronta. e, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente. Tchau, tchau, tchau.